Jesus diz que Ele veio para nos dar vida e vida com abundância. Nessa noite nós estamos aqui falando da vida que Jesus pode nos dar. A Bíblia diz que se as nossas esperanças em Cristo se limitam às coisas desse mundo, nós não conseguiremos ser felizes, porque a felicidade não consiste nas coisas que nós temos, nas coisas que possuímos, mas a felicidade que o Senhor nos oferece, a vida que o Senhor nos oferece, é a vida eterna. A Bíblia diz que nós devemos lançar sobre Jesus toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. E a ansiedade é motivo de muitas pessoas viverem sem esperança, de muitas pessoas não conseguirem dormir, não conseguirem ter paz. Mas Jesus veio para que tenhamos paz. Jesus disse, deixo-vos a minha paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dar. E é dessa paz que nós estamos falando nessa noite. Essa paz que vem sobre a nossa mente e sobre o nosso coração. E ela não depende da nossa condição financeira, ela não depende de como estão as coisas ao nosso redor. Ela depende de uma paz que vem do alto. A paz do céu é a paz que excede todo entendimento. Ela aguarda a nossa mente e ela aguarda o nosso coração. E você pode ter essa paz nessa noite. Se você tem andado ansioso, se você tem andado inquieto, a paz no céu, que não pode ser explicada com palavras humanas, é uma paz que excede o entendimento humano. Ela está em Jesus e ela pode ser derramada sobre você. Por isso te convidamos a receber Jesus como Senhor, a receber Jesus como Salvador, a receber Jesus que tem a vida eterna para te oferecer. E você vai viver uma vida cheia de paz, uma vida repleta de paz, uma vida em abundância. E você vai ter a esperança da vida eterna. A Bíblia diz que nós seremos felizes quando esperarmos em Deus a vida eterna. Esperarmos em Deus além deste mundo, além desta vida, além das coisas que estão à nossa volta. A Bíblia diz que o que Deus tem preparado para mim e para você, o olho não viu, o ouvido não ouviu e não penetrou no coração do homem. A Bíblia diz que o que Deus tem preparado para nós é um lugar onde não há dor, onde não há choro, onde não há nenhum tipo de aflição, nenhum tipo de angústia. Porque o próprio Deus, Ele vai enxugar dos nossos olhos toda a lágrima. E nós estaremos com Ele na eternidade. Nós estaremos com Ele para sempre. E esse é o convite que nós te fazemos nesta noite. Receba Jesus. Receba essa paz que vem do alto. Receba essa felicidade. E tenha paz com Deus. E tenha paz consigo mesmo. Porque essa paz que vem do céu, ela guarda a nossa mente e ela guarda o nosso coração. Lança sobre Jesus toda a sua ansiedade. Não esteja ansioso. Não esteja preocupado com o dia de amanhã, com o que nós vamos fazer ou com o que vai acontecer. Descanse e crê que Jesus, Ele cuida de mim. Ele cuida de você. Ele cuida da nossa família. A Bíblia diz, Crê no Senhor Jesus. Será salvo tu e a tua casa. Receba Jesus. Leva Jesus para a tua casa. E você vai ver Jesus transformando não só a sua vida, mas transformando toda a sua família. Receba Jesus. Creia em Jesus. E Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que pedimos, do que tudo aquilo que pensamos. Eu não sei o que você tem a pedir a Jesus nessa noite. Eu não sei como você se apresenta diante Dele. Talvez você ache que esteja me dando de uma forma que não seja digna de se apresentar diante de Jesus. Mas Jesus Ele nos chama e Ele nos aceita. Ele perdoa os nossos pecados. A Bíblia diz que os nossos pecados eles foram deixados na cruz. E o sangue derramado na cruz Ele purifica todos os nossos pecados. Esse sangue é poderoso para perdoar os nossos pecados. E para nos purificar de toda a iniquidade. Então não importa a situação que você esteja. Você pode se apresentar a Jesus. Você pode receber Jesus. Você pode ter a sua vida transformada por Ele. Você pode ter a sua vida restaurada. Então viva em abundância. Viva com Jesus. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E o mais Ele fará por você e pela sua família. Receba essa palavra em nome de Jesus.